Percebou, popular? O seu equipamento, o seu computador remanufaturado, fica aqui um jeitinho de novo, um ano de garantia. E aqui você tem um preço muito legal, um Celeron 566, 64 de memória, HD de 4.0, monitor de 15 colorido, drádio, disquete, multimídia, Windows 98, fax, modo e estabilizador. Quanto tá saindo? 999 reais à vista. Ou mais 24D? Só 64,51. Gostou, né? Ainda vem, olha, um kit de softwares, inclusive com o Foreo Office, mais joguinho pra você. Um ano de garantia! O Dia das Crianças tá chegando, o seu primeiro equipamento é aqui na Eliseu de Almeida, 688, telefone 37234000. Ou acesse o site pcgol.com.br.